E aí, meus queridos? Eu sou o Gui, aqui do Mundo Matemática, e a aula de hoje vai ser sobre progressão geométrica. Roda a vinheta! Bom, gente, na primeira aula de sequência numérica falamos sobre progressão aritmética, e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre progressão geométrica. Agora, o que é uma progressão geométrica? Progressão geométrica é toda sequência numérica em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior vezes uma constante. Essa constante a gente também vai chamar de razão da progressão geométrica e vamos representá-la pela letra Q. Vamos a um exemplo de PG. Vamos tomar como primeiro termo o número 2 e como razão o número 2 também. Como fica essa PG escrita? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64 e assim por diante. Reparem que cada termo a partir do segundo a gente está obtendo, sempre fazendo o anterior vezes esse 2, que é a nossa razão. Para resolver alguns problemas de progressão geométrica, no caso, determinar termos de uma PG, a gente precisa ter o conhecimento de uma fórmula chamada de fórmula do termo geral da progressão geométrica. Essa fórmula vai ser AN igual a A1 vezes Q elevado na N menos 1. Não esqueçam que o nosso AN é o termo geral da nossa sequência, o nosso A1 é o primeiro termo da sequência, o nosso Qzinho é a razão da nossa PG e o nosso N é o número de termos. Pegando o exemplo introdutório da nossa PG, 2, 4, 8, 16 e assim por diante, se eu perguntar para vocês, determinem o décimo termo dessa progressão geométrica. Décimo termo é termo específico da PG, um termo específico da sequência que a gente determina pelo termo geral. Substituindo os termos da nossa sequência numérica na fórmula do termo geral, temos que o décimo termo é dado por A10 igual a A1, que é o número 2, vezes a razão, que é o número 2, elevado da N menos 1, onde o N é o número 10. Logo, o nosso A10 vai ser igual a 2, vezes 2, elevado a 9. 2 elevado a 9 dá 512, 512 vezes 2 dá 1024. Ou seja, o nosso décimo termo, o A10, dessa nossa PG, é o número 1024. Reparem que essa progressão geométrica, ela tem poucos termos. Qualquer sequência numérica, tanto PA como PG, que tiver poucos termos, para te determinar lá o décimo termo, o oitavo termo, não tem necessidade de aplicar uma fórmula. Basta escrever a PA ou a PG para te determinar esse termo. Gente, lembrando da propriedade principal da progressão aritmética, que trabalha com três termos consecutivos. Para três termos consecutivos de PA, a soma dos extremos é igual ao dobro do termo central. Aqui na progressão geométrica, a propriedade fala o seguinte, que para três termos consecutivos, o produto dos extremos é igual ao quadrado do termo central. Pegando ainda como exemplo a sequência 2, 4, 8, 16 e assim por diante, vamos pegar três termos consecutivos quaisquer, hein? Vamos pegar os três primeiros, o 2, o 4 e o 8? Se eu pegar o número 2 e multiplicar pelo número 8, que são os extremos, eu não vou ter o quadrado do número 4, que é o termo central, 2 vezes 8, 16, 4 ao quadrado, 16. Pegando os próximos três termos, 4, 8 e 16, 4 vezes 16, que é o produto dos extremos, vai ser igual a 8 ao quadrado, que é o termo central. Na prova do Enem, eles podem fazer dois tipos de perguntas para vocês. Ou eles vão perguntar um termo específico da PA ou da PG. Nesse caso, tu utiliza a fórmula do termo geral. Ou eles vão perguntar a soma dos termos dessas sequências, tanto da PA como da PG. Aqui na progressão geométrica, a gente tem que tomar cuidado com duas situações. Ou eles vão pedir a soma dos termos de uma PG que é finita, ou eles vão pedir a soma dos termos, que é uma PG, infinita e decrescente. Quando a PG for finita, a soma dos termos é dada por Sn igual a A1, abre parênteses, Q elevado na N menos 1, fecha parênteses, dividido por Q menos 1. Quando a progressão geométrica for infinita e decrescente, a gente aplica a fórmula do CID. CID de infinita e decrescente é igual a A1 dividido por 1 menos a razão. Tu deve estar te perguntando, Gui, uma PG infinita e decrescente? Como isso é possível? Vocês já ouviram falar na história de Aquiles e da tartaruga? Onde Aquiles aposta uma corrida com uma tartaruga? Não? Então acompanha o exemplo comigo aqui. Aquiles persegue uma tartaruga. A velocidade dele é igual a 10 vezes a velocidade da tartaruga. A distância que o separa é 100 metros. Nessas condições, quando Aquiles vencer os 100 metros, a tartaruga terá corrido um décimo do que Aquiles percorreu e ficará 10 metros à sua frente. Quando Aquiles correr esses 10 metros, a tartaruga terá percorrido um décimo dessa distância e ficará um metro à sua frente. E assim por diante. Então, a distância que Aquiles deverá correr para alcançar a tartaruga será em metros de... Então, a distância que separa Aquiles da tartaruga, 100 metros. Quando Aquiles percorrer esses 100 metros, a tartaruga percorre 10. Quando Aquiles percorrer esses outros 10 metros, a tartaruga percorre 1. Quando Aquiles percorrer esse 1 metro, a tartaruga percorre um décimo de metro. E assim por diante. Pergunto para vocês, matematicamente, quantas vezes esse processo deve se repetir para que Aquiles alcance a tartaruga? A resposta seria... Nunca! Nunca Aquiles alcançará a super tartaruga. Gente, reparem que Aquiles vai percorrer os primeiros 100 metros, mais outros 10 metros, mais outro décimo de metro, mais outro centésimo de metro e assim por diante. Vocês concordam que para determinar o total de todo o percurso, a gente tem que somar todos esses termos dessa sequência numérica? E essa sequência numérica 100, 10, 1, 1 décimo, 1 centésimo, não é uma progressão geométrica decrescente de razão décimo? Pois é! Para calcular a soma dos seus infinitos termos, a gente aplica a fórmula do CID. Dessa forma, a soma dos infinitos termos dessa PG decrescente é dado por A1, que é 100, dividido por 1 menos a razão, que é o décimo. Calculando o MMC no denominador, a gente vai enxergar que o CID é igual a 100, dividido por 9, dividido por 10. Quando a gente divide duas frações, a gente copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Logo, o nosso CID vai ser igual a 100 vezes 10, dividido por 9, 100 vezes 10 dá 1.000. Logo, o total de metros que Aquiles deve percorrer para alcançar a tartaruga é de 1.000 nonos de metro. Se a gente for parar para pensar, Aquiles, em hipótese alguma, vai alcançar a tartaruga, porque sempre vai diminuindo a distância, mas nunca ele vai chegar numa distância que seja zero. Vai chegar bem próximo do zero, mas jamais será zero a distância entre Aquiles e a tartaruga. Agora, para finalizar essa aula, vamos fazer uma comparação entre as duas sequências numéricas, que é a PA e a PG. A primeira coisa que a gente tem que fazer em problemas de sequências numéricas é verificar se a sequência é progressão aritmética ou progressão geométrica. Para a gente verificar se a sequência numérica é uma progressão aritmética, a gente deve fazer sempre a diferença entre dois termos consecutivos quaisquer. Se A2 menos A1 for igual a A3 menos A2, que for igual a A4 menos A3, ou seja, a diferença entre dois termos consecutivos for sempre a mesma constante, o problema é de PA. Para verificarmos se a sequência numérica é uma progressão geométrica, basta fazer a divisão entre dois termos consecutivos quaisquer. Sempre que A2 dividido por A1 for igual a A3 dividido por A2, que for igual a A4 dividido por A3, ou seja, a divisão entre dois termos quaisquer, resultar sempre na mesma constante a sequência de progressão geométrica. Bom, gente, na aula de hoje falamos sobre progressão geométrica. Falamos um pouquinho sobre termo geral da progressão geométrica, sobre a diferença da progressão aritmética e da progressão geométrica, ainda sobre a soma dos termos da nossa progressão geométrica, tanto finita como infinita. Era isso, sigam o plano de estudos de vocês, um beijo e até a próxima. Não esqueçam, vamos ao topo do Enem. Um beijo. Vocês já ouviram falar na história de Aquiles e a tartaruga? Sim. Um dos paradoxos de Zenon? Sim. Tartaruga.